Cortes da live, não teve introdução Então vamos lá gente, como derrotar o predador primal em O Predador A Caçada Prey, tá? Não derrotando os filmes Mano, esse filme aqui deu o que falar para um caramba na época Mas enfim, bora ver aqui qual a opinião deste canal aqui em 321 Um predador alienígena altamente evoluído pousa na terra E começa a caçar e aniquilar tudo em sua frente Querendo transformar você em seu próximo troféu O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes Vamos acompanhar Naru, uma jovem guerreira comanche tentando sobreviver E eu vou apontar os erros cometidos por ela O que você não deveria fazer E tentar tomar melhores decisões para derrotar o predador feral E não predadora, a caçada Começamos acompanhando o dia de Naru Uma nativa americana pertencente à tribo comanche Que habitava o território de vários estados americanos Como Novo México, Colorado, Kansas e boa parte do Texas Pela manhã, Naru e outras mulheres da tribo Vão colher ervas para remédios e alimentos E mesmo Naru não fazendo parte dos caçadores da tribo Ela é muito habilidosa com a sua machadinha E gostava de treinar arremessando ela nos troncos das árvores Junto com o Sari, seu cachorrinho caramelo Que entendia a língua de sinais e comandos de rastreamento da tribo comanche Logo, a dupla avista um cervo para ser o alvo de sua caça Os dois tentam caçá-lo, mas não levam muita sorte Provavelmente porque ela estava tentando caçar um animal Atirando uma machadinha nele E com certeza era melhor usar o arco e flecha Já que com tempo você terá mais precisão E uma flecha irá finalizar melhor o animal Porém Sari fica preso pelo rabo em uma armadilha Que parecia ser novidade para Naru Mas o que acabou realmente chamando a atenção de Naru Foram os trovões e o aparecimento de uma nave alienígena nos céus naquele dia Bom, aqui Naru viu algo anormal no céu O correto a se fazer era chamar reforços Para mostrar aos outros o que estava ocorrendo Naru poderia ter feito isso por meio de sinais de fumaça Ela estava em uma região alta e com ótima visibilidade Para isso é preciso acender uma pequena fogueira com madeira seca e sem casca Para não fazer sinais antes da hora Depois é só jogar nas chamas alguns ramos de folhas verdes Que produzem bastante fumaça E colocar uma coberta sobre a fogueira Na hora de se comunicar basta remover a capa para formar as nuvens de fumaça Como uma ótima rastreadora e cozinheira possivelmente sabia acender o fogo e fazer sinais Esses sinais de fumaça eram muito usados naquela época Segundo o historiador Leonard Burger do Instituto de Estudos de Indígenas Americanos Cada tribo tinha seus próprios sinais Sendo os mais comuns utilizados pela tribo Apache que eram inimigos dos Comanches Onde existia alguns tipos como uma nuvem Enviar uma única nuvem de fumaça era normalmente um sinal de atenção Isso significava que algo incomum estava acontecendo Mas que não havia razão para alarme ou perigo iminente Era geralmente uma advertência para sinais futuros Duas nuvens, um sinal de duas nuvens significava que tudo estava bem E que o acampamento estava estável e seguro Indicava também que o emissor ficaria em sua locação atual até segundo aviso Se o acampamento fosse mais permanente Uma mensagem contínua de duas nuvens era enviada para fazer com que tribos vizinhas Soubessem que o acampamento permanente estava próximo e seguro Essa era uma mensagem importante Já que as tribos de americanos ativos frequentemente mudavam de acampamento De acordo com as estações E com a disponibilidade de recursos e de segurança Três nuvens Esse era um sinal de alarme Assim como é com os escoteiros de hoje Os indígenas avisavam sobre os inimigos que se aproximavam Ou marcavam o início de uma batalha com esse sinal E colunas de fumaça contínuas indicavam um perigo maior e pedidos de ajuda Voltando para a Naru Ela ainda não fazia parte dos caçadores Pois ainda não tinha passado pelo Kutamiya Que segundo a tradição Komanche Transforma qualquer guerreiro em caçadora Provando ao chefe e a tribo que tinha capacidade para isso Conversando com seu irmão Tabe Que já era um caçador experiente Naru fala que viu um pássaro do trovão Que era algo que eles acreditavam que podia criar tempestades com suas asas E raios com o piscar dos seus olhos Mas é claro que aquilo era a nave do predador Porém Naru achou que era um sinal de que ela já estava pronta para o seu Kutamiya O problema dessa tradição é que você tem que acabar com uma criatura que te caça também Assim que voltam para a aldeia Vemos que Aruka, sua mãe e seu irmão achavam que ela ainda não está pronta E teria que servir por enquanto como curandeira e cozinheira da tribo E Aruka acha que aquela machadinha deixada pelo pai de Naru só servia para colher raízes E que ela deveria seguir as tradições da tribo Mas Naru afirma que quer virar uma caçadora porque ninguém acredita que ela pode Então vemos que o pássaro trovão havia deixado alguma coisa em meio à floresta Um predador feral Naquela tarde, o grupo de caça da tribo estava em busca de um integrante que foi pego por um puma Naru decidiu ir atrás deles E como seu irmão Tabe era um membro daquela equipe e meio que o líder Ela se juntou a eles, mesmo com os outros não gostando muito da ideia Enquanto que próximo dali vemos o predador retalhando uma cobra e caçando outros animais Graças às habilidades de rastreamento de Sari Eles conseguiram encontrar um membro do grupo com diversas feridas em seu corpo Após Naru dar ervas medicinais a ele Os demais fazem uma maca improvisada para levá-lo de volta à tribo E essas ervas que Naru deu a ele faziam com que o sangue esfriasse e diminuísse os batimentos cardíacos Sendo a medicina da época para evitar hemorragia Então Tabe pede que alguns membros voltem com o rapaz ferido para a tribo E ele ficaria para caçar um puma Só que Naru como uma boa rastreadora Percebe no caminho de volta que mais alguma coisa fora do comum estava na floresta Avistando a cobra retalhada e uma pegada que se assemelhava muito à de um urso Bom, Naru apesar de ser experiente com ervas medicinais Ela precisa de destreza ao dar as plantas para o caçador ferido A planta em uma quantidade maior poderia causar hipotermia e parada cardíaca O que poderia levar o mesmo a óbito E saber construir uma maca apenas com madeira e cipós É extremamente útil para carregar alguém ferido em qualquer situação Até mesmo nos dias atuais E aqui, no caso da pegada, não faz sentido algum eles acharem cedo de um urso Já que pegadas dos ursos são mais chatas e menores E com garras que vão de 5 a 10 centímetros Além disso, os ursos... Maior do que a trozoba de um... Deixa quieto Ficam bípedes em poucas situações Como para se coçar em uma árvore, por exemplo O que não era o caso aqui A pegada que vimos é muito mais longa que a de um urso E esses caçadores não levam a Naru a sério Apenas porque eles têm uma rixa com a garota Naru insiste em voltar e avisar seu irmão Então ela volta junto com o caçador Porém Tabeia era um caçador extremamente experiente E já estava na área de caça do puma Então, vendo a determinação da garota Ele propõe que aquele seja o cutâmia dela E pela tradição, ela deveria dizer uma frase Quando estivesse enfrentando um animal Para se transformar em uma caçadora Após finalizá-lo A garota propõe um plano de pegar uma isca para atrair o puma E esperar em cima de uma árvore e aí atacá-lo Porém, antes mesmo de Tabeia preparar a isca O puma aparece e ataca o outro cara que estava enchendo o saco de Naru Isso acaba deixando a garota encurralada Mas ela avista uma luz e barulhos ao longe e acaba se distraindo Porém, mesmo assim ela acerta a sua lança no puma Só que acaba caindo da árvore e batendo a cabeça em uma pedra Ok, você não vai querer encontrar um puma por aí E não se engane, eles existem aqui no Brasil Mesmo sendo de uma espécie diferente e sendo chamado de onça parda por essas bandas Mas ele tem características bem parecidas com os pumas norte-americanos Segundo especialistas, as patas traseiras desse animal São notavelmente maiores e mais fortes que as dianteiras E devido ao tamanho das patas traseiras O puma é um exímio saltador e corredor E pode escalar árvores com destreza E atinge grandes velocidades em curtas distâncias O puma ainda é capaz de pular em uma distância de até 6 metros E consegue saltar de alturas de mais de 15 metros Podendo chegar até 90 quilos É bem provável que se Naru e outro caçador estivessem prestando atenção E tivessem subido mais na árvore Eles não seriam atacados facilmente Quando o puma subiu para atacar Naru O correto seria encarar o animal mantendo o contato direto Assumir uma postura que fizesse ela parecer mais alta E até mesmo gritar e balançar os braços pode ajudar a espantar o animal Também é importante nunca dar as costas para animais selvagens Pois você pode acabar sendo confundido com uma presa Naru também poderia ter utilizado sua machadinha Já que o puma seria um alvo fácil pois estava vindo na direção dela E mesmo que Naru não seja uma caçadora na tribo Os comanches antigamente tanto homens e mulheres Compartilhavam a responsabilidade de encontrar e fornecer alimentos Isso significa que as mulheres da tribo Poderiam ter algum conhecimento prévio Sobre o que fazer em uma situação assim De encontrar algum animal selvagem Visto que como foi mostrado anteriormente As mulheres acordam cedo para colher plantas para remédios e alimentos E Naru constantemente treinava para ser uma caçadora E eu também acho que dificilmente um barulho alto Faria você perder o foco de um felino gigante na sua frente Prestes a te atacar E caso fazendo tudo isso o animal ainda ataque E você precisa entrar em uma luta corporal com o felino Mesmo com a chance sendo maior para o puma Existe uma possibilidade de sobreviver ao ataque Travis Calfin com cara de colorado Conseguiu sobreviver ao ataque de um puma Onde após entrar em uma luta corporal com o animal Ele finalizou o bicho por sufocamento Voltando para Naru A garota não conseguiu concretizar seu futebol Casando com que seu irmão carregasse de volta a tribo Naru queria voltar para enfrentar o puma novamente Mas a garota não estava em condições E sua mãe diz que o garoto que foi resgatado Estava vivo graças a medicina de Naru E que se seu irmão Tabei precisasse da ajuda dela Ele não teria trazido ela de volta Então o jovem retorna com o puma nos ombros Provando ser um exímio caçadora Com esse feito o cacique torna ele o chefe de guerra Por ter lutado e matado o puma Provando sua lealdade e senso de proteção com a tribo Porém Naru não fica muito feliz com a situação Pois acha que ela não fez nada para ajudar Mas digamos que aquela lançada deve ter enfraquecido o bicho E a garota continua com as suas suspeitas Sobre o que estava deixando aquelas pegadas E estripando aqueles animais E vendo a glória de Tabei Naru percebe que tinha que caçar sozinha E provar ela mesma para a tribo Que era capaz de se tornar uma caçadora Até os caras que eram bem mais experientes do que ela Iam em bando, por assim dizer Iam em grupo Para colocar o termo correto aqui Os caras que já sabiam o que tinha que fazer Iam em grupo E ela boazuda Vou sozinha para provar que eu posso Não sei o que Só conseguiu sobreviver porque o roteiro permitiu É verdade Acordá-la de uma forma bem carinhosa por sinal Naru decidiu ir para um caminho diferente Como o de costume E juntamente com seu cachorro Sari Ela parte atrás da criatura Onde só tinha como base sua pegada E o sangue verde Longe dali Vemos o predador identificando mais uma presa Um lobo que estava atrás de um coelho E logo após avalcanhá-lo É atacado pelo predador O lobo revida mordendo o alien E logo eles entram em uma batalha É claro que o lobo não deu nem para o começo E foi brutalmente finalizado pelas garras do predador Tendo sua cabeça arrancada e esfolada Juntamente com a sua coluna para servir como troféu Voltando para Naru em sua longa caçada A criatura misteriosa Vemos que a garota fez um upgrade na sua machadinha Amarrando um cibó nela Praticamente transformando na kunai do Scorpion E parece que esse método foi extremamente efetivo Já que a garota conseguiu caçar vários coelhos Para ela e seu cachorro se alimentarem naquela noite No dia seguinte Naru se depara com um rebanho inteiro de búfalos esfolados E fica se perguntando quem poderia fazer tal atrocidade Então ela faz uma oração E pede paz para as almas daqueles pobres animais E logo em seguida vemos que as coisas vão começar a ficar tensas Pois o predador está seguindo os rastros de Naru Já que também acabou ficando curioso com quem fez aquilo com os búfalos A garota na sua busca acaba afundando em um poço de lama E vemos que caçar sozinho pode ser muito perigoso Mas graças a sua nova arma Naru consegue sair da lama Já a Saria estava caçando um lanchinho para mais tarde Enquanto ela tirava toda a lama do corpo Bom, por sorte ela conseguiu lançar a machadinha naqueles galhos Terrenos assim e perigosos Já que bastão passa em falso para você acabar afundando Checar o lugar que está pisando é sempre a melhor opção E usar um bastão para caminhar pode ser bem útil Logo após isso, Naru avista um urso Ela tenta acertá-lo com uma flecha Mas como seu arco havia molhado Ele acabou falhando Chamando a atenção do urso com um barulho Mas Saria sai correndo E distrai o urso Dando tempo para que Naru conseguisse consertar seu arco O urso retorna E a garota tenta se esconder na represa de um castor Ela quase é pega Mas o urso fareja o predador E entra em um combate violento com ele Dando uma boa surra no extraterrestre Mas mesmo assim o animal acaba sendo finalizado pelo alien Que faz um deadlift com ele Se banhando no sangue do urso Vendo isso Naru se joga no rio E foge com a correnteza Obviamente a garota ficou em choque Descobrindo que ela não estava errada Sobre existir um novo predador por aí Porém ela acaba encontrando com um grupo de busca Enviado pelo seu irmão Tabe Que não acreditaram em nenhuma palavra do que ela disse E assim que Naru tenta continuar na sua busca O WhatsApp tenta parar a garota à força Mas acaba levando uma boa surra dela E joga sujo para prendê-la e levá-la de volta Porém o predador estava observando tudo E identificando que aqueles que tinham armas Eram hostis e possíveis ameaças Não demora muito para eles escutarem barulhos na mata E finalizar em alguns gambás Porém Naru tenta avisar que alguma coisa fez os animais correrem na direção deles Mas os caras não ligam E um deles acaba sendo finalizada pelas flechas guiadas por laser do predador Outros caçadores disparam contra o predador Que acaba sendo parcialmente revelado Eles até tentam lutar contra o alien no corpo a corpo Mas são finalizados sem muita dificuldade Enquanto isso Naru tenta escapar E só conseguiu quando achou sua machadinha no corpo de WhatsApp Ela acaba indo parar em um campo aberto Onde o outro caçador Comanche estava Eles tentam se camuflar na grama alta Mas Naru como uma ótima observadora Conseguiu salvar o caçador que estava na mira do laser do predador Eles até tentam correr Mas o predador é muito mais rápido E finaliza brutalmente o caçador Por sorte Naru acabou ficando presa em uma armadilha E isso fez ela ser vista como indefesa Aos olhos do predador Que acabou se afastando E deixando ela ser levada pelos caçadores Bom, na hora do começo da jornada Deveria ter avisado para seu irmão O que ela ia fazer Se fosse para ir sozinha Informar alguém de onde você está indo É sempre útil Pois caso você demore muito para voltar Essa pessoa vai ir atrás de você Ou mandar alguém te procurar No caso do poço de lama Molhar o arco e a machadinha Poderiam transformá-los em ferramentas inúteis Segundo pesquisas Os arcos feitos de madeira Tem propriedade em reter ou absorver água E aí a água e a umidade Incham a fibra de madeira Fazendo com que ela acabe rachando Além disso Problemas como o boludo E também podem acontecer E tornar a madeira inutilizável Não só a madeira Como a corda também Como aconteceu no momento Em que o naru estava mirando no urso E a corda soltou Ou em algum momento Que ela resolvesse arremessar a machadinha A madeira poderia quebrar ou rachar Já o asap não teve muita chance Afinal O cara nem sabia o que aquele laser iria fazer Porém os outros dois caçadores com manches Poderiam tentar o combate a longa distância Com arcos e flechas Visto que um dos caçadores Causou dano ao predador com uma flechada A ideia seria sempre mirar em membros inferiores Para tentar prejudicar o equilíbrio do alien E mesmo que eles fossem finalizados Eles poderiam dar um dano considerável no predador Eles também estavam utilizando lanças Geralmente lanças Tem de 2 a 60 a 2 e 70 metros de comprimento Que já é classificada como uma lança de duas mãos Então Desviando dos ataques do predador E sempre estocando em pontos críticos Seria de grande ajuda Para eles vencerem esse embate Então Os colonizadores prendem naru E caso ela não contasse o que sabia Iam torturar cada vez mais Tabê Eles até mandam Rafael Um cara que sabia falar várias línguas E o cara que tem uma teoria Sobre o predador ser um caçador Procurando pela presa mais forte E digamos que esse cara é um gênio da sua época Pois acertou quase tudo Ele tenta convencer naru Mas ela decide não falar nada E os franceses decidem usar ela e Tabê Como isca para pegar o predador Porém Os franceses não sabiam que com esse plano Eles chamariam a atenção do predador De outra forma Então O predador chega de surpresa para a festa E finaliza vários colonizadores Tabê até pensou que ia morrer Mas naru disse que não precisava se preocupar Pois o predador não os via como ameaça E ele não sentia prazer em caçar uma presa fácil Os franceses até chegaram perto Pois o predador pisou nas armadilhas Que tinha pelo caminho E jogaram redes em cima dele O que não adiantou muito Já que o predador possui uma super força E garras para rasgar as redes Além disso Ele tem um kit de armas bem variado Um escudo que reflete tiros E até mesmo algumas minas explosivas Mas enquanto os colonizadores são dizimados pelo predador Naru e seu irmão arrumaram um jeito de se soltar Soltando uma pedra em uma armadilha próxima Para que conseguissem cortar a corda Que estava os prendendo E assim que se soltam Eles pensam em formas de finalizar o predador Pois se ele sangra Ele pode ser morto E é claro que aqui estamos vendo uma versão Com menos upgrades Do que os predadores que já vimos outras vezes Ou até mesmo uma casta diferente de predadores Afinal Esse é o predador feral Porém Os rituais dos Yautia Parecem acontecer da mesma forma Os Yautias, mais conhecidos como predadores São extraterrestres caçadores Que procuram formas de vida perigosas Que eles considerem serem dignas do desafio E suas vítimas preferidas são humanos e xenomorfos Esses últimos até são considerados a presa final Usados até como um rito de passagem para a vida adulta E existe todo um código de honra para a caçada deles E geralmente apenas um predador participa da caçada E coleta seus troféus E em poucos casos eles caçam em grupo Além disso eles não finalizam crianças, idosos, grávidas Pessoas doentes e pessoas que não se mostrem uma ameaça Porém Se qualquer uma dessas oferecer risco ao predador Ele irá finalizá-la sem problemas Provavelmente esse predador pode fazer parte de uma tribo diferente do que já foi visto Devido ao seu capacete que parece ser o crânio de um river ghost Que obviamente são caçados pelos predadores E até mesmo a sua mandíbula é ligeiramente diferente das anteriores E parece que esta caça de predadores se alimentam de ossos pelo formato da mandíbula E dos seus dentes Isso até fixifica um pouco suas armaduras serem feitas de crânios e ossos Enquanto isso Tabê foi procurar um cavalo E Naru voltou para os acampamentos dos colonizadores para resgatar Sari Ela consegue pegar os caras de surpresa E finaliza eles com a sua machadinha a la Scorpion Já o predador está com um kit de primeiros socorros para tratar de suas feridas E Naru estava lidando com as delas usando ervas medicinais Rafael aparece no acampamento com uma canela subtraída por uma das armas do predador E pede ajuda de Naru E em troca ele promete ensinar a Komancha a usar a sua arma Naru dá um pouco de óleo em Jitotsia Que acaba esfriando o sangue e diminuindo os batimentos do cara E quando o predador aparece no acampamento Ele não consegue detectar o colonizador com sua visão térmica Achando que era apenas mais um corpo no chão Mas o cara teve o azar de levar um pisão na perna e gritar Sendo finalizado em seguida Sari aparece e quase é finalizado pelo lançador do predador Porém, Tabe chega de cavalo e consegue arrancar na pancada o capacete do alien Que acaba perdendo sua mira laser e errando todos os tiros na sequência Depois disso, Tabe acerta uma lançada no peito do alien E entra em combate com o predador Essa era pra ter finalizado ele, mano Porém, o alien ativa sua camuflagem E Tabe, sabendo que não teria muita chance contra isso Acaba se rendendo E mandando sua irmã fugir E não demora muito pra ele ser finalizado pelas garras do predador Bom, na luta dos caçadores Eles tinham uma boa chance Mano, o cara só não conseguiu finalizar o predador Porque o roteiro não permitiu É simples assim, tá ligado? Porque os caras quiseram dar protagonismo pra menina Ponto Não tem o que falar Não adianta Tá ligado? O cara com milhões de vezes mais experiência que ela Tá ligado? Sabendo onde acertar Os pontos O cara analisou tudo direitinho Ele percebeu que quando saia aquele laser Pô, eu vou então tirar o capacete que tem essa parada Ou tirar esse negócio que Não, ele fez Mas mesmo assim morreu Tá ligado? Aí vem aquela luta dela com um alien ridículo Né, no final E mano, é isso Passou Tá ligado? ...de finalizar o predador Pois ele estava sem a camuflagem Já que aparentemente Aquelas cinzas prejudicaram de alguma forma a sua camuflagem Já a camuflagem de outros predadores Sofria com problemas quando entrava em contato com a água O que não aconteceu aqui Já que naquela luta com o urso O predador só se revelou no final E os colonizadores Em vez de tentar capturar o alien com uma raid Eles deveriam ter finalizado ele de uma vez só Acertando vários pontos vitais Já no combate de Itabe Ele com certeza era muito mais ágil que o predador E já tinha ferido o alien gravemente Pode ser que ele estava enfraquecido Pela luta com os colonizadores Então no momento que ele conseguiu arrancar o capacete da criatura Seria a hora de aproveitar para entrar em combate Em vez de ficar circulando com o cavalo Naru já sabia sobre a fraqueza do predador Então ela poderia ter ingerido a planta E usado sua machadinha para atacar o predador pelas costas Enquanto Itabe lutava com ele E digamos que tecnicamente o predador feral deu uma roubadinha nessa luta Pois no código de honra do Zyautia Existem duas situações que foram violadas Que tecnicamente podem ser encaixadas no que aconteceu aqui Uma das regras seria Equalize as chances Matar presas usando menos equipamento é considerado um prêmio maior E os caçadores normalmente devem dar às suas presas uma chance de lutar por honra Se a presa exigir um combate corpo a corpo o caçador deve lutar de acordo com os padrões Da sua presa minimizando o uso de armas de projétil E a outra regra que é a mais importante seria que em um duelo com um inimigo o predador deve Se revelar No caso aqui em um dos livros de Alien vs Predador Antes da Lexwood ser finalizada por um predador camuflado O Alien desativa sua camuflagem seguindo a ética de caça dos Zyautia se revelar no clímax Então levando essas duas regras em consideração e sabendo que os predadores são criaturas Que colocam a honra em primeiro lugar Pode ser que o ritual de caça desse predador não seja considerado honrável quando ele retornar A nave e provavelmente ele não iria querer passar uma vergonha dessas Já que esses rituais são observados por outros predadores da nave E geralmente a pena por quebrar uma dessas regras é a execução, prisão ou banimento Além disso, Tabeia em vez de só desistir poderia tentar usar terra e jogá-la para o alto Criando uma nuvem de poeira que provavelmente revelaria da onde o predador está vindo E não podemos esquecer que essa camuflagem não esconde as lâminas do predador Então essa poderia ser uma forma de encontrá-lo A mãe de Naru descobre sobre a morte de Tabeia E Naru fica determinada a se vingar e finalizar o predador E enquanto estava descansando próximo a um rio Ela vista o caçador que tinha agredido seu irmão E que acabou sobrevivendo ao ataque do predador E aí ela localteia o cara Então Naru usa esse cara como um isca para o predador Porém da forma correta, transformando ele em uma ameaça A garota ingere uma orange totsia E a ameaça do colonizador atrai o predador E aí ela consegue acertar um tiro na nuca do alien E rouba seu capacete para usá-lo em uma armadilha Naru como uma ótima estrategista Elaborou diversas armadilhas E inicia seu plano pulando de uma árvore E desferindo vários golpes no predador Mesmo assim ela é quase finalizada Sendo salva por Sari no último segundo Depois disso o alien persegue a garota pelas árvores E acaba decepando seu próprio braço com seu escudo O que deve ter deixado o bicho bem bravo E se achando bem burro Então ela entra em um combate corpo a corpo com o predador E quase é finalizada pelo escudo Mas Naru arranca um dente do alien E crava na cara dele Cara essa parte do escudo aí que eu não entendi O escudo ele é meio que Ele é um círculo no caso E ali ele não abriu Ele tipo Ela ficou entre duas árvores ali Dois troncos se eu não estou enganado Agora não Na verdade eu não sei se foi o escudo que ele utilizou Ou se foi aquela garra Eu acho que foi a garra se eu não me engano A garra na mão dele parece ser bem juntinha Mas quando ele vai fazer isso na cara dela Que poxa deveria ter curado certinho Não Passou Aí desculpa Não é porque o rosto dele é pequeno É pequeno Ah pô qual é mano Sei lá mano Depois disso Ela faz um ataque combinado com o Sari E derruba o predador naquela poça de lama de antes Porém O alien consegue se levantar E mira seu lançador na garota Naru Outra parada Assim que ele dispara O capacete estava mirando exatamente na cabeça do predador E o dardo desvia de Naru E finaliza o alien Depois disso A garota retorna a sua tribo Com a cabeça do predador E a arma de Rafael Dizendo que eles precisavam Encontrar um local seguro Por conta dos caçadores que estavam próximos Com isso Ela se torna a chefe de guerra da tribo Além disso Nos créditos Podemos ver que a nave dos predadores Desceu dos céus Para buscar o corpo do falecido Isso é algo que os predadores fazem Afim de evitar que suas tecnologias Caiam nas mãos erradas E parece que aquela arma Com a gravação de Rafael Adolini Já foi vista outra vez no futuro Em posse de um predador Então provavelmente Essa arma foi recolhida Junto com os restos mortais Do predador Feral E pelo que parece Esse predador tinha uma grande fraqueza Que era o seu capacete Sem ele O alien contava apenas com a força bruta E habilidades de combate O que é muita coisa Visto que o predador é enorme Tendo seus 2 metros e 13 de altura Então a melhor estratégia aqui Seria contar com a agilidade Para finalizar a criatura E com certeza Aquele tiro inicial Que Naru deu no predador Desestabilizou bastante o alien E como esse predador Possivelmente ainda não tinha entrado Em sua fase adulta Ele era muito imprudente Em seus movimentos O que facilitou para Naru Prever editar o ritmo da batalha Fala galera Vocês acham que conseguiriam Encarar o predador Feral? O que você faria? Me contem nos comentários E pessoal Eu estou com um novo projeto Sim, mais um canal Dessa vez Estamos passeando pelas terras dos games E se você curtiu esse vídeo Com certeza vai gostar Do resumindo games Onde vamos falar De vários jogos Contando sua história De uma forma bem dinâmica E imersiva para vocês Então qual a palavra Aproveita para ver esse vídeo aqui Ou dá uma olhada Nessas sugestões E o Derrotando Filmes Muito obrigado por assistir E se você ver um laser Apontando na sua direção Não esqueça de desviar Bom, tá aí gente Isso daí foi o Derrotando Filme Trazendo para nós Prey Que como eu falei no início Foi um filme muito falado na época Muitas opiniões Eu lembro que eu assisti com vocês em live Eu até achei divertidinho quando assisti Mas depois vendo com um pouquinho mais de calma E vendo os detalhes Que a gente deixa passar na hora Por causa da emoção De querer ver um predador Largando o aço em geral Tá ligado A gente vê que muita coisa não faz sentido Tá ligado E é mano Essa parada do final da batalha Com ela É dela com ele É uma das coisas que mano Deixa muito bolado Que a gente sabe da capacidade Do predador Embora Como ele falou aqui Ele é um predador um pouquinho menos experiente E com menos recurso Por assim dizer Mas poxa O cara Ele foi numa época Que ninguém tinha direito Arma de fogo E as armas de fogo que tinha Eram as antigas Tá ligado Não era tipo as de hoje Que tem .50 Arma automática Não sei quantos milhões de tiros por segundo Tá ligado Não era a mesma coisa Então assim O cara Ele era pra ser o deus Pra se dizer naquela época O predador que eu tô falando Mas mesmo assim Eles fizeram Deram uma forma Deram um jeitinho De fazer com que a Naru Ali tivesse todo o protagonismo Que mano Se a gente fosse botar Na realidade Ela não teria Chegado nem perto do pé dele Tá ligado A realidade é essa Mas é filme Roteiro O irmão dela Que mil vezes mais experiente Conseguiu acertar Vários golpes críticos nele Não conseguiu fazer nada Mas enfim Não sei qual é a opinião de vocês Em relação a esse filme Eu lembro que na época Quando eu assisti Achei até um pouco divertido Sendo bem honesto Tá ligado Mas vendo depois de novo Vendo com detalhe Como eu falei Você percebe Que tem muita merda Que não tem nada a ver Tá ligado Aí acaba deixando o filme paia Mas mesmo assim Qual é a sua opinião Deixe nos comentários também Curtiu o vídeo aqui Do Derrotando Filmes Tá Vou deixar o link Na descrição Vou ficando por aqui gente Muito obrigado a todos Só aguarde mais vídeos Até a próxima E valeu Hoje ele brilha em luz própria Com respeito amigos e família E valeu E valeu E valeu E valeu